Fala aí, moçada! Onde estamos? Aonde estamos? Divinhe, divinhe, divinhe! Bauru! Cidade de Bauru! Bauru, eu conheci ele por causa do time de vôlei, Bauru, time forte! César e Bauru! Gasol aqui, R$4,07. Bem bom, bem bom! Ali do vizinho, posto vizinho de frente, R$4,09. R$2,00 a menos esse aí, o posto minuto. Minuto! Já começou bem, hein, as ruas. Um buraco, logo na entrada. Apesar que tem um monte de entrada, né? Deve ter umas 50. Mais dessa. Um monte de ondulação, um monte de trem. Ai, ai, ai. Esse vidro tá sujo, meninas. É a noite, eu viajando ontem. Os mosquitos batem e já era, e fica esse meleiro aí. Se joga água, fica pior. Passar uma escova, um sabão. Essa região aqui, pra viajar de noite, tem muito mosquito, tem muita plantação na beira da estrada. Tá nisso. Ué, ué! Eita, nois! Tá legal, não. E aí, porque foi a época de campanha. Vamos arrumar o asfalto mesmo. Imagina agora, depois que... Subirei do lado de um rio. E o sinal fechou Nossa, o sinal não é sincronizado não A fileira de sinal Ué, tem que ser sincronizado Um abre tudo Tem muitos lugares que é sincronizado Abre um Abre todos Lá do esquerdo aqui tem um rio No mínimo é poluído, não dá pra ver daqui Tem que ser sincronizado É, tem que não ter lixo não dentro do bicho O rio aqui, deu pra ver aqui a beirinha Tem que tá mais jovido Mais jovido É, tem que ser sincronizado Olha a galera do vôlei aí, não é à toa que aqui é forte no vôlei, difícil você ver uma quadra com a galera jogando vôlei, só ver jogando futsal ou futebol. Daí deve sair muito cara bom de vôlei, com todos os atletas. Vou fazer um retorno para cima desse viaduto aqui. É para o centro ali. Ixi, bem feio aqui, hein? Achei para ainda o cara passar aqui de pé de noite. Vem do mato, rapaz. Dentro da cidade. Cidade de suas particularidades, né? Cada um tem uma. É isso aí, só por aqui mesmo. Vou parar num lugar ali, ver se eu acho um lugar aí. Até a próxima, valeu! Fui! Fui!